Agora nós temos uma dupla de teóricos absolutistas, o Sr. Jacques Bossuet e o Sr. Jean Baudin, que podem ser sim trabalhados em dupla, estudados juntos, porque as ideias desses dois filósofos são muito parecidas. A proposta é basicamente a mesma, tanto é que o pensamento dos dois acaba sendo reunido no que é chamado de teoria do direito divino dos reis, o próprio nome já está te dando uma dica do que se trata, o próprio título do livro aqui, daqui a pouco a gente fala, mas o título do livro e o nome dessa teoria já está indicando o que é que esses dois pensam, O direito dos reis vem do próprio Deus? Exatamente, não há segredo. O que há de complexidade talvez no Maquiavel, no Hobbes, aqui não há, é muito simples, muito fácil de compreender o que o Sr. Baudin e Bossuet pensam. O Sr. Jean Baudin, nascido na França em 1530 e falecido em 1596, escreveu esse livro da República, não confunda, primeiro comentário que eu quero fazer, ele não está falando de sistema republicano, conforme você conhece hoje, conforme o iluminismo criou, com três poderes, não, não, não. República, nesse caso aqui, tem o sentido do latim, coisa pública, então o governo, o poder absolutista, o governo de uma nação como uma coisa pública, nesse sentido, tá? Por favor, não confunda. Esse francês vai apostar na origem divina do poder do rei, simples assim galera, não tem mais segredo. Para o Baudin, o rei foi escolhido, foi ordenado pelo próprio Deus, portanto eu preciso obedecer a esse rei, esse rei é necessário, porque assim quis, assim se originou em Deus, ok? Ao contrário, veja como é importante você não confundir com a República dos Nossos Dias, a República Tripartite, né, em três poderes. A República Contemporânea, que você vive hoje, propõe três poderes, ok? Executivo, Legislativo e Judiciário, então o poder é subdividido. O Baudin não concorda com isso, tá vendo a importância de não confundir? Para o Baudin, a soberania do rei é indivisível, incompartilhável, será que existe essa palavra? Eu não posso dividir essa soberania, ela é única, tem que estar apenas numa única pessoa. Veja como ele é absolutista, né? Isso aqui é o pensador absolutista raiz. Não se pode dividir esse poder, a soberania é indivisível. Você sente isso descaradamente nas palavras do Baudin. Todas as leis da natureza nos guiam para a monarquia, olha como parece claro para ele. Seja observando esse pequeno mundo que é nosso corpo, seja observando esse grande mundo que tem um soberano Deus, seja observando o céu, que tem um só sol. Olha como parece evidente para ele. Quando você observa o nosso corpo, um único comando, o cérebro. Quando você observa o mundo inteiro, o universo, um único Deus, um único Deus, né? Ele é católico. E seja observando o céu, um único astro maior, o sol. E aí ele associa isso à política. Se tem um único comando no corpo, um único comando para o universo, um único comando para os planetas, para as estrelas, para a lua, enfim. Então que tenha um único comando na política. Simples assim. O Bossuet, que escreveu a política extraída das santas escrituras, ou das sagradas escrituras. Olha o título do livro, galera. Política tirada, extraída das sagradas escrituras. Ele está tirando isso da Bíblia. Olha aqui, galera. A própria imagenzinha que eu trago dele aqui, já te denuncia quem é o Bossuet. Ele é um bispo, ele é um religioso, ele faz parte do clero. E aí ele vai escrever esse livro defendendo o poder absolutista, a necessidade do rei absolutista, baseado em argumentos religiosos. Ele também é francês, né? E ele vai defender que a monarquia garante estabilidade. É a expressão da própria vontade divina. Então os súditos, a população deve obedecer ao rei, porque estariam obedecendo ao próprio Deus. Porque o rei é a expressão da vontade divina. E o rei, como bom católico, como bom filho de Deus, tem que ser responsável pelos seus súditos. Então veja, os súditos obedecem o rei, consequentemente obedecem a Deus. Mas o rei, olha a virtude aqui, se você já sabe de Maquiavel, se você já viu Maquiavel, você sabe do que eu estou falando. Para o Bossuet, o rei deveria manifestar a virtude, compaixão pelos seus súditos, cuidado com os seus súditos. Porque Deus está na parada, ao contrário do Maquiavel. O Maquiavel rompe com a ética cristã. O Bossuet é totalmente ética cristã, ele é o padre. Então ele acha que o rei tem que obedecer as regras cristãs. Para finalizar, palavras do próprio Bossuet, a monarquia é a mais comum, a mais antiga e também a mais natural forma de governo. Os homens nascem todos súditos. E o império paternal que os acostuma a obedecer, acostuma-os ao mesmo tempo a terem um só chefe. Olha ele justificando a autoridade do pai, né? Dentro de uma família, o pai é o chefe. Então as pessoas já estão acostumadas a obedecer. Já tem um chefe dentro de casa. Jamais se possui maior união do que sob um chefe. Jamais se possui também maior força, porque tudo concorre para o mesmo fim. Mais um pedacinho. Deus protege todos os governos legítimos. Qualquer que seja a forma em que estão estabelecidos. Quem tentar derrubá-los não é apenas um inimigo público, mas também um inimigo de Deus. Não compre briga com o rei. Se você comprar briga com o rei e tentar derrubá-lo, você está comprando briga com o próprio Deus. Veja o peso do argumento do Bossuet. Bodin e Bossuet, representantes então da teoria do direito divino dos reis. Mais dois dos teóricos absolutistas.